Bom dia para quem de bom dia. Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home em Sergipe. Continuamos no estacionamento de Motorhome de Aracaju. Pessoas novas... Bom dia! Pessoas novas têm aqueles velhotes pelo mundo. Eu vou e depois vou conversar com os velhotes pelo mundo. Achei interessante. Velhotes pelo mundo, eu vou. E aí pessoal, já está saindo os dreads da Michelle, já tem o instalado, né Lida? E aí, gente, o que vocês acham? Vamos ver o final do resultado, né? Olha aqui, olha, tem o primeiro, ó. Aqui. Caraca, é um nó que dá, Renato? É. Vai ter que enfiar aí o gulinho, vai... Caraca, que trampo. Estou confiando, já. E aí, amigo, aqui, a gente tem um palonto aqui, o que você acha? Tá bom, ó. E você não sabe fazer isso, não, hein? Sem nada. Vou aprender com o Renato. Renato dá para ganhar dinheiro, Renato. Hoje, fazendo os dreads aí, ó. Eu furei o dedo várias vezes, já. Furei o dedo agora, foi? Está indo sangue. Vai no cabelo, não é nos dedos, não. Bom dia, vizinho. Bom dia, meu jovem. Tudo bem com você? Brasil, vício de baixo. Brasil, vício de baixo. Só embaixo. Fazer um pouquinho embaixo aqui... Se for para fazer tudo, é a mão de ioba. Nossa, as pessoas iam cobrar os mil reais para fazer um cabelo inteiro. Não, mas é. Hã? Trezentos. Trezentos? Já era diferente, eu cobrava trezentos e venda por cada um, ó. Mas, tipo assim, eu já vi que tem gente que paga mil e pouco reais para colocar dreads no cabelo. É. Dependendo de jeito que pouco, tem uns dreads, tem uns aplica, as anilhas. Você viu as anilhas que ele fez, amor? Eu vi. Aqui, né? Nossa, a minha arrasou. Arrasou. Aqui, ó. Olha lá, pessoal. A barraquinha está... Olha lá, quem está grudado com o Frederico ainda? Essa não tem jeito, olha lá. Frederico, salve o Frederico, Rana! Salve o Frederico, Rana! É o unha e carne que fala, né? Pois, ó. Vai, Frederico, salve o Frederico, Rana! Vamos, o Frederico! Vai, Rana, o Frederico! É, Frederico, pega essa mulher. Só quero ver, amor, quando a gente dormir, a Rana vai achar que é um gambá, vai ficar latindo o seu cabelo. Você vai acordar com o cabelo tudo mastigado pela Rana. Ela vai querer mastigar meu cabelo, isso sim. É isso aí, pessoal. A barraquinha está organizando aqui. Já vou colocar a pratinha que eu esqueci ele em viagem do Roger. Cortar aquele fã, a gente não vai usar mais painel grande, talvez. Então só dobro ele. É isso aí. Vamos ter um dia próspero. Graças a Deus. E aí, pessoal. Não, ela e eu cobrou o telô. Aqui, ó. Tá quase acabando, né? A parte de baixo, falta umas tranças ainda. Depois ele vai fazer mais pra colocar aqui, né? E as tranças... Os dois conseguiu, deixa eu ver. Bandeira branca. Isso, parabéns! Agora, a bandeira difícil. Vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha, desafio. É, pessoal. Olha lá, ó. Ah, é do consumo. Por enquanto, tá dando umas 11 horas já. Não vendemos nada ainda. Tá montado aqui, tá aqui. Nossa, aqui não tem mais nada. O Joel tá aqui com a lojinha também. E aí, pessoal? Fala lojinha no diminutivo. É costume, tá? E aqui tá o Starlink do Joel, ó. Tá vendo? Amprimax. É o Starlink do Joel. Tô brincando, pessoal. Amplificador de sinal, ó. Ele vem adesivo também. O que leva dessa vida é a vida que se leva. Por favor, tira os sapatos. This is my show. Isso é meu brinquedo aí, ó. O Joel tá aqui. Viagem do Rojo tá aqui. Renan tá aqui. O baixinho tá aqui, ó. O baixinho tá aqui, ó. Beleza. Vamos por aqui. E vamos lá. É isso aí. Acabou? Acabou. Acabou a primeira parte. Eu faço que acabou. Deixa eu cortar só as pontas. E aí, amor? Cortar as pontas? Gostei. Esses pontinhos assim, ó. Coloca tudo na frente, deixa eu ver. Solta o cabelo de cima. Pera aí. Solta a cabecinha do que eu vou falar também, do que eu vou, meu Deus. Levanta e dá uma voltinha. Aqui, amor. Vem cá. E aí, gente? Gostou? E me criticava, jogava o cabelo na cara, viu? E aí? Você é o cara. Gostei, hein? Obrigado, irmão. Obrigado a nada. E ele vai fazer mais. Eu que mostrei aí. É... Onde casa vai ficar o pininho aqui de lado. Foi. Caraca. Caraca. Ah, calma aí. Aqui. Vermelho e azul? Vocês são muito... Agora é difícil. Amarelo e branco. Amarelo e branco. Amarelo e branco. Agora tá muito difícil. Amarelo e branco. Desafio. Seus crianças. Renan, você é o cara, hein? Nós, ó. Você é o cara também. 21 anos, Renan, tem. E faz um trampo muito massa. Faz dread, faz de tudo. Massa, é massa. E a Michelle tá lá atrás. Ivanete na mobilete. Ela tá toda, toda bonita lá com os dreads dela. Eu sei. E aí, cadê? A bandeira... Cadê a sua bandeira, Levi? Agora o desafio master. Bem difícil. Eu quero uma bandeira preta. Bandeira preta. Bandeira preta. Ué, cansou? Bandeira preta. Cansou isso aqui. Oxi, oxi, cansou? Oxi. É, pessoal? Oi, galera do YouTube. A Lolo cansou. O Levi é mais forte que a Lolo. Você é forte, Levi? Então, vai lá. Bandeira preta. 1, 2, 3 e... Desafio. Vai. Bandeira preta. Corre, Lolo. Ele vai ganhar de você. O que você quer? Cansou. Tá alto. Tá, vou buscar comida. É, pessoal. 6 horas da tarde. Já era por hoje. Coloquei uma luzinha aqui, que é a esperança. É a última que morre. Consegui vender 45 reais, praticamente, por seguidores que vêm visitar. Melhor do que nada. Agora acabou de chegar um... Os seguidores nossos. Um teclós que eles viajam. Todo o caminho ali, com a javeira. E a gente... Engata aqui, ó. E vem por cima aqui. Entendeu? Não tá aí. Aqui, ó. A gente puxa isso aqui e essa... E esse negócio que tem aqui. Onde que é onde a gente cozinha. Caraca! Tá vendo os pezinhos aqui, ó? É de madeira ou de aço? De aço. Caraca, você puxa pra fora a cozinha. É, puxa pra cá, tá tudo aqui. Aí, aqui, a gente já dá acesso a essas coisas aqui, a gente cozinha aqui. Hum. Fogão, tá tudo aqui. Aí, é uma estrutura de ferro. Deixa eu guardar isso aqui. Cara, pessoal, é um teclós. Nunca vi um teclós home. Um teclós home. Que massa. Aí, aqui, ó. Tem... A gente coloca esse aqui pra frente, tá vendo? Sim. Lá também vai pra frente. Os bancos chegam pra frente. Isso aqui tem uma tábua em cima da outra. Ela vai correr pra lá. É onde nós estende o colchão, entendeu? E... Aqui a parte... Tem uma bateria aqui embaixo. Debaixo do banco? É. Debaixo do banco é onde nós ligamos os ventiladores aqui. Hum... Fica em cima do baú, entendeu? Sim. O ventiladorzinho fica em cima do baú. A gente encaixa ele aqui, ó. Ah, você encaixa aí? É, encaixa aqui. Sim. Entendeu? Que é pra... E aqui... Deixa eu te mostrar aqui. Aqui no vidro, quando a gente... É, a gente... É o 3TC. É, aqui. Mas é o seguinte. Quando a gente tem num lugar assim aqui, a gente... Deixa eu pegar aqui e te mostrar. Quando a gente se sente num lugar assim que não é muito seguro, aí pra ventilação, a gente usa esse aqui. O que que você fez? O que que você fez? Aí é o seguinte, você encaixa... Ele encaixado aqui, ó. Sim. É a chapa? Não, ele é um plástico da QPVC. Sim. Aí ele encaixa aqui, ó. Ele encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa lá dentro. Aí ele... Aí depois você vem com esse aqui, encaixa aqui. Aí o vidro, você desce e o vidro também encaixa aqui. Você fica preso no vidro. Aí a gente tem uma tela aqui que cobre aqui toda aqui. Quando a gente não se sente muito seguro, entendeu? Sim. A gente... Pra entrar ventilação. É, pra entrar ventilação. Se eu quero botar a mão, quando a gente não se sente muito seguro. Aqui você vai colocar, aqui pode colocar, aqui é seguro. Se for seguro, a gente só vai baixar um pouquinho, entendeu? Porque ele baixa um pouquinho aqui e a gente só coloca a tela. Sim. Agora, quando a gente não se sente muito seguro, a gente usa isso aqui. Ah, quando sente seguro, entendi. Cara, que massa. Aí a gente usa isso aqui, porque isso aqui, o carão, ele fica travado aqui, entendeu? Aqui dentro. Daí não tem como entrar. É, e ele fica travado, aí o vidro trava aqui. Aí acabou. Só se quebrar o vidro, entendeu? Sim. E a gente, pra não entrar a bicha aqui, a gente coloca uma... Uma telinha. Uma tela. Caraca. E o... Pra se trocar, como ele é todo fechado, a gente usa, a gente se troca nele aqui mesmo. E o número um... E o número um, a gente faz num kitzinho chinês. Uma... Um unissex. Que eu comprei da China, que é pra... E ele coloca o saquinho? Não, na garrafa pet. Sério? É, aí faz aqui, o número um. Agora o número dois, aí tem que ser no imposto. Que doideira! Caraca. Entendeu? Que massa. E aí a gente tem uma barraca banheiro, que tá ali dentro. Ah, sim, pra tomar banho, essas coisas? É, a gente tem uma... Quando precisa, a gente tem uma barraca banheiro, tem a... Caraca, um teclos. Nunca vi um teclos, Rômin. Que massa! Aí, pessoal, o teclos, Rômin. Daqui a pouco você vai montar a cama, né? Vou montar a cama. Agora? Agora não, né? Daqui a pouco. Daí depois eu vou mostrar pra vocês como vai estar montadinho. Que massa! Vamos ver o teclos. Caraca, dá pra outro ventilador ali. Tem a bateria só pro ventilador, né? Só. Você carrega no alternador? É, no alternador. Aí a gente tem um chupeto que a gente liga lá por fora, lá. E joga uns 30 quilômetros aí, já tira de novo e... Caraca, olha que massa! Olha o conforto. Top, hein? Olha o teclos. O primeiro teclos home do Brasil. E aproveitar o marketing, você trabalha com... Forro de isopor com acabamento em gesso cola. Lá na região de Brasília, né? Aí, ó. Tá aqui, ó. Quem quiser mexer com gesso cola, isopor, gesso cola, será que é isso? Tá aqui, ó. Olha que massa, pessoal. Olha o espaço que tem! Um teclos home. Tá aqui na frente. E o ventilador. Top! Agora vamos lá comer o cuscuz da Michelle. Pessoal, já tomamos o café. Vamos com a... Drica? Dri. Dri. Que Dri,ca! Qual é o nome dela, amor? Dri. Mari Dri. Mari Dri. Adri, a esposa do Joel, José e Fátima. Acertei! Eu sou de Brasília. Prazerão conhecer vocês. Obrigado pela dica. Pessoal, ele deu altas dicas de Goiás. Como chama aquela cidade que aquele tiozinho da Kombi que chegou que vem de Pocadé? É de posse, né? Mas aí o turismo é Mambaí. Mambaí. Não, mas tem o nome de Terra Caída? Terra Ronca. Terra Ronca. Terra Ronca. Em Goiás, né? Isso. Esse Goiás... Eu morei seis anos no Brasil. É de cavernas da América Latina. Caraca! Ó! Fica a dica, então. Nós vamos dormir, vamos sair cedinho amanhã. Vocês vão até onde? Até o Ceará. Até o Ceará. Morei no Ceará também. Então, você morou no Ceará também? Também. Joel, vamos buscar no Ceará. Sério? Joga dinheiro com aquário. Caraca! Parece a primeira vista, né? O primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Sério? Como é que você tem que esquecer? Ih, mulher, vai lá no canal. Vai lá e... Tem história no canal? Foi online também, não foi? Foi online. Que nem eu e a Michelle. É, oito meses de namoro, durante a consulta... Foi em site de relacionamento ou não? Hã? Foi em site de relacionamento? Não. Eu e a Michelle foi. Foi no Badoo, né, amor? Não, foi por acaso no Facebook. Que massa! Tá vendo? Tem história lá no canal. Ah, mas falei em história de amor? Tá muito menino. Hein? Tá vendo o ônibus grandão do pessoal de Minas? Aham. O rapaz... Não tem um rapaz com a Kombi azul? Tem um rapaz... Aham, foi bonitinho. Então, o cara que tava com... O pai que tava falando que... É esse que é o genro que acompanha? Ele tem uma filha de 23 anos. Falou que nunca namorou. E até virgem. Falou assim também. Não sei. Falou 23 anos que namorou. Ele tava viajando. E conheceu o rapaz da Kombi. Do nada, assim, num campo, em algum lugar. E os dois se deram bem. E o negócio tá seguindo o sogro. Olha... É, porque sabe aquele grandão que andou com cachorro assim? Um grandão com cachorro, aquela loirinha, a namorada dele, baixinha, ele é aquele grandão com cachorrinho. Ah, do cachorrinho ou com cachorrão? É um filhote. É um filhote. O filhote é dele. O maior é do Vambora. Como que chamou? Vambora? Vambora por aí. Por aí, eu acho que é. Vambora por aí. História de amor na estrada, tá vendo? É, é. Então, é isso aí. Vamos desmontar a lojinha, amor. Chega de falar da vida dos outros. Agora, o negócio de vídeo ficou vinte e poucos anos, eu não acredito, não. É, é. Amor, é possível. Não, você não acredita. Você foi com vinte e cinco? Vinte e cinco, rapaz. Foi não? Eu nunca te falei que foi com vinte e cinco, você tá louca? Bora. Agora é pronto. Ai, meu Deus do céu. Obrigado por ser todos brasileiros. Obrigado por ser da gente. E aí, meu Deus do céu. é isso aí pessoal mais um dia finalizado com sucesso finalzinho das contas acabam vendendo 65 reais primeiro quem comprou foi o seguidor meu porque aquele aracaju vem com a família muito de boa depois a esposa de um viajante vem com o professor da missão e já fez na hora top top e no final outros viajante que vem comprou uma pulseirinha no fim de 165 reais não foi tão ruim achei que vendeu 200 mas está valendo e vão ver o próximo episódio que vai ter a parada gay de aracaju um ver como o movimento você dá uma volta mostrar pra vocês um vez que vem de alguma coisa faz algum dinheiro aqui quem investiu um dia que investiu 150 reais para comprar peças de artesanato fazer correntinha essas coisas de lbt e trans vamos ver então então até o próximo episódio um vez que prospera na estrada porque possivelmente depois aqui vai passar mais uns dois três dias aqui no ponto de apoio que eu tenho que trocar o freio da combi ainda fazer um ajuste na combi aproveitar que a mochete aqui para me dar um apoio moral porque eu não mexer porque se acontece alguma coisa escapa o macaco cai a péssima de mim eu fico preso debaixo da coma sem ninguém me ajudando eu morro aqui debaixo então é isso pessoal até o próximo episódio as minhas estão dormindo lolo brincou tanto 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 hoje que ela foi ficou ali no ônibus de uma família argentina que viaja de um ônibus grandão brincar com as crianças e no fim vieram me chamar roger roger suíra está dormindo e eu falei caraca daí eu fui peguei ela dormindo até agora michelle também está deitada já então é isso pessoal até o próximo episódio fui eu fui peguei 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 eu